Copa Loterias Caixa de Gol Ball Série A 2018 Um oferecimento, Rádio ISMAC, Rádio APADV Esportes, Rádio Clube CFA e Rádio ABC Web Benilce Araújo, a emoção tem nome e sobrenome Isso aí galera, mais uma vez estamos aqui de volta com o terceiro dia de Copa Loterias Caixa Gol Ball Série A 2018 É isso mesmo, sou Benilce Araújo Estou aqui trazendo todas as emoções juntamente com a equipe Camisa 10 Terceiro jogo do dia, jogo feminino pelo grupo A APADV vs AEDV APADV que está em segundo lugar no seu grupo com 4 pontos Está empatado com a equipe do Santos nesse momento Apenas em segundo lugar por conta do saldo de gol A EDV que vem de uma situação complicadíssima Teve duas derrotas, precisa ganhar esse jogo para não ser rebaixado Lembrando mais uma vez que na Série A as equipes não caem para a Série B Elas perdem o acesso à Série A As equipes já enquadram, estou aqui com a Luana que vai fazer a narração para a gente desse jogo Bom dia Luana Bom dia Bel, bom dia a todos os ouvintes Convido a todos a acompanhar aqui as emoções de APADV vs AEDV feminino O terceiro jogo de hoje, o primeiro feminino Em quadra nós teremos do nosso lado esquerdo A APADV com a ala esquerda Camila A pivô Ana Helena e a ala direita Ana Carolina No lado esquerdo a EDV A ala direita Viviane, pivô Gabriele E a ala esquerda Poliana Eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui aprendendo, crescendo nessa narração É a primeira vez que eu estou narrando golbol, a minha vida era ali embaixo, repórter Só pegando depois os resultados, Bel Vamos lá, bola com a equipe da APADV, bola com? Ana Carolina A Carol já começou lá na ala esquerda, voltou aqui para a ala direita Bola já lá em posse da ADV com a Poliana Mandou uma paralela Ela saiu na altura da linha dos 3 metros Posse de bola já dá para a ADV Está lá com a Camila, a camisa número 1, ala esquerda Girou de costas Diagonal em cima da pivô Gabriele A Gabriele repassa para a ala direita Viviane A Viviane se afasta Vai lá no ângulo direito do gol Arbitragem retoma a bola Uma paradinha para que a pivô Gabriele, camisa 8 da ADV Amarre o cadarço do seu tênis Bola reposta Quem pega é a Viviane, a número 1, ala direita da ADV Está lá no cantinho direito Girou de costas Mandou uma diagonal média Que acabou lá na pivô Ana Helena Já repassou para a Carol, camisa 3 Aproveitando aqui para falar Na quadra da série B Final de jogo feminino LMC6 RDM1 É um detalhe aqui na PADV PADV que vem sem Tuani E sem... Vou verificar qual era o nome da outra jogadora aqui Um arremesso forte da Carol Veio, adiantou um pouquinho Uma diagonal média Já está na mão da Poliana A Poliana mandou uma diagonal Lá para a esquerda Camila Mas antes de chegar na Camila na linha dos 3 A bola já estava fora E é a Camila quem vai devolver Ela se prepara Girou de costas Uma paralela da 6 para 1 E sem a Angela Viviane Já se prepara Girou de costas Mandou uma diagonal média Que caiu aqui na pivô Ana Helena Camisa 4 Da APADV E a Camila já devolveu Também numa diagonal Rapidamente a Gabriele Já mandou de volta para a APADV Ali na ala esquerda estão Carol e Camila A Camila quem decide fazer De costas Numa diagonal Bate E faz a bola A Gabriela Carol O arremesso foi da Carol O arremesso foi da Carol Ela estava junto com a Camila Lá na ala esquerda Demoraram um pouquinho para decidir Acabou passando a bola muito rápido Mas a Carol Quem vai aemessar? Ainda estão decidindo ali Mas tudo indica que é a Gabriele Camisa 8 Entra a Poliane e a Gabriele Elas estão ali conversando Decidindo Estão bem no cantinho No ângulo esquerdo do gol E acaba optando mesmo Pela Gabriele A Gabriele é quem vai fazer O jogo está paralisado O jogo paralisado A Gabriele e Poliana no centro No meio do gol Estão decidindo A Carol continua aqui aguardando Para fazer a defesa No meio do gol A arbitragem está fazendo Clarification Acredito Porque o jogo está parado Não deu para ouvir A torcida se manifestou Juntamente Com a arbitragem As árbitras Vêm avançando até o centro Elas vão até o meio da quadra Para conversar Vamos ver aqui Vamos tentar ouvir O que elas vão Se manifestar aqui Enquanto isso As três jogadoras Da ADV Continuam ali No centro do gol Conversam Decidem alguma coisa E a Carol Na posição Carol pronta Aqui para a defesa Conseguiu identificar Algo o Bel Arbitragem ainda gesticula muito Não, não deu nada Vamos para a cobrança de penalidade E é a Gabriele Quem vai para a cobrança E é gol A Gabriele numa bola reta Liza Certeira Entrou Ao lado Direito Da Ana Carolina Carol Que mal teve tempo De se movimentar Na verdade Foi uma bola um pouco Até silenciosa Eu diria Difícil de ouvir Mas a ADV Abre o placar 1-0 a ADV Faltando 10 minutos E 13 segundos Para o final Do primeiro tempo A bola volta aqui Para a ADV Sendo reposta Para a Viviane Viviane Vem até o MEI Entrega para a pivô Gabriele faz uma diagonal E é bola fora A bola saiu Foi marcada a penalidade Pessoal Só esclarecendo aqui Era uma penalidade Tinha um atleta Que eu não sei quem é Que a Luana Não conseguiu ver Que fez Fez a defesa aqui Mas a penalidade da ADV Jogou para fora A Poliana E a Poliana Arremessa uma diagonal Seis para um Está lá já na mão da Camila Camila girou de costas Mandou numa diagonal Para a Viviane Bateu nas pernas E a bola pulou Passou por cima do travessão Foi para lá No fundo da quadra Dando trabalho para a arbitragem Foi lá atrás Buscar Voltou Começa na série B É pela Categoria feminina César E a Sergis Arremesso de bola Da Viviane Uma paralela Caiu aqui na mão Da ala esquerda Camila A bola reposta Para Camila Mas a Carol É quem saiu Da ala direita Para a esquerda De costas Arremessou Uma diagonal média Bateu na Gabriela Que mandou para fora Ainda deu até uma batidinha Na trave A Poliana Saiu aqui Da ala esquerda Mas quem bateu Foi Viviane Lá da ala direita Recebendo a bola Ambas no centro Carol E Camila Camila Quem manda de costas Uma paralela Lá na pivô Gabriela A Viviane Conversa lá Na ala esquerda Com a Poliana E a Viviane Quem vai Ela vem até o centro Do gol De costas Mandou uma paralela Raibol Raibol Da Viviane E houve a penalidade Marcada a penalidade As jogadoras da APADV Se reúnem no centro Do gol Posse de bola Com a Camila Mas quem vai bater Quem vai arremessar É a Carol Ela procura aqui O lado direito O ângulo direito De costas Uma paralela E foi pra fora Bateu lá no fundo Da quadra Passou raspando A trave Esquerda Poliana A Poliana Mandou uma Paralela Quem pegou Foi a Ana Carolina A Carol Flutuou Veio até o meio Uma De costas Arremessou Uma paralela Forte Já está na mão Da Poliana Diagonal Até A pivona Helena Foi repassado Pra Camila A Camila Lá da Ala esquerda Manda uma Paralela Seis pra um E a Viviane Já está lá No ângulo De costas Numa paralela Um pra seis Na mão Da Camila A Carol Foi até A ala esquerda E é ela Quem arremessa De costas Numa Diagonal Média Que parou Aqui na mão Da Gabriela E a Gabriela Escolhe Sua pivô Direita Viviane Viviane Camisa Uma arremessa Numa diagonal Que vem Que vem Parar Aqui na mão Da Carol E a Carol Rapidamente Já está na mão Da Poliana A Poliana Manda uma Diagonal E foi fora Na altura Da linha Dos seis Métros Bola 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 já reposta Ali Para Camila Na ala direita Da APADV A Camila Procura o ângulo Girou De costas Mandou uma Diagonal Média Que acabou Aqui na Pivô Gabriela E ela já Rapidamente Devolveu Numa paralela Bateu Na Anelena A Camila Repassa Para a Carol A Carol Vem até o centro Fica exatamente Atrás da Pivô Anelena Mas volta Aqui Para o ângulo Direito Desceu Para o ângulo Direito Procura uma Posição Girou E um arremesso Numa diagonal Média Na Pivô Gabriela Que já Entrega Para a Viviane Viviane Costa na travessão Volta de costas Uma diagonal Um para seis Bateu na Camila E a bola Com a Camila Ela vem Até a ala Direita Da ala direita Ela arremessa De costas Paralela Um para seis Bateu na Poliana Bola sendo reposta Para a Poliana Poliana procura O ângulo Esquerdo Uma diagonal Média Bateu ali Na pivô Anelena E a Anelena Escolhe A ala direita Carol Carol se posiciona Gira Numa diagonal Média Lá no meio A Gabriele Girou Devolve Numa paralela Para pivô Anelena Time out Pede a técnica Luciana Para o time Da APADV A EDV Que vem fazendo O seu papel A EDV Precisa De uma vitória Senão também Está fora Da série A 2019 E vem ganhando De um a zero Um gol De uma cobração De penalidade Está conseguindo Segurar os arremessos Da Carolzinha ali Então a EDV Está cumprindo O seu papel A EDV Que veio com um time Diferente A Amanda Está no banco A Sônia Está no banco A Gabi Veio para o meio E a Viviane Que ganhou a sua posição Ontem No jogo de ontem E agora vem Como titular Desse jogo Que é importantíssimo Para a EDV A partida Vai ser retomada Aqui no centro Paralímpico A EDV Já nas suas posições Posse de bola Com a Carol Da APADV Ela procura O ângulo Direito Remessou de costas Numa diagonal Que acabou Lá na ala direita Viviane E saiu Bola sendo reposta Para a Viviane Viviane flutua Mas decide retornar Até o ângulo Girou de costas Uma semidiagonal Que acabou Na Ana Helena A Ana Helena Repassa para a Camila A Camila de costas Uma diagonal média Bateu na Gabriela A Gabriela Vem buscar Mas a bola Já saiu Aposta de bola Para a EDV Eu acho que houve Alguma dúvida Entre a arbitragem Eles iam dar Para a EDV Mas acabaram Decidindo aqui A bola já está sendo Reposta para a EDV Foi bola over Foi bola over Bola já em poder Da Carol Dá para a EDV Ela gira De costas Uma diagonal Bateu na Gabriela Que saiu Apoliana Está parado o jogo ali Arbitragem vai Equipamente check Exatamente Apoliana Sinalizou o piso Agora já Arbitragem já pediu Para que o peso Fosse seco Arbitragem Resolvendo aqui Esse problema E a Erlen Do Espírito Santo Mandando um abraço Para a Carol Que está jogando agora Ela não vai te ouvir Mas a gente Manda um abraço Para ela depois Poliana com a posse De bola Procurou o ângulo Se encosta bem No cantinho esquerdo Numa diagonal Seis para um Fui colar para a Camila A Camila Também procurou O ângulo esquerdo Girou de costas Com uma diagonal Que saiu No meio da quadra Poliana Diagonal Seis para um Caiu lá na mão Seis para seis Caiu lá na mão E a Carol Do meio da quadra Já refez Bola já na mão Da Poliana Posse de bola Para a PADV E a Carol Vai lá Na ala esquerda A Poliana E a Viviane Inverteram suas alas Viviane agora Na ala esquerda E a Poliana Na ala direita Bola com a Camila Ela procura bem O centro do gol Girou de costas Uma diagonal média A Poliana Veio buscar Junto da Pivô Foi lá Pro cantinho direito E houve alguma Não jogo parada Arbitragem pedindo silêncio Aqui pro pessoal Da arquibancada Quanto tempo Falta de jogo Luana Faltando Cinco minutos E vinte e um segundos Para o final Dessa primeira etapa A Poliana Voltou Para a ala esquerda De lá Ela manda Uma diagonal Para a Camila Camila e Carol Na ala esquerda Na ala esquerda A Ana Helena Reposta 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 Para a Poliana Poliana que voltou A ala esquerda Diagonal A Ana Helena Esticou Bateu nas pernas dela Ela já recuperou Passou para a Carol Carol encosta No travessão Do centro Mandou direto Nas mãos Da Gabriele E a própria Gabriele Quem devolve Num giro Já de novo Na mão da Ana Helena Dessa vez A Ana Helena Escolhe a Camila A Camila Vem até o centro Da trave Manda de costas Bateu na Gabriele E saiu Bola reposta Para a Viviane A Viviane Procura o travessão De costas Mandou uma bola Forte Mas bateu na trave Esquerda Da APADV E saiu A Carol Foi lá Para a ala esquerda E a Carol Vem de costas Num arremesso paralelo Bateu E é gol A Carol Desceu Até a ala esquerda De costas Mandou um arremesso Paralelo Bateu na mão Da Viviane E entrou A Viviane Se esticou Uma bola Com bastante velocidade Bate na mão Da Viviane Ela não consegue Ter o controle Da bola Gol Agora tudo igual Uma a um Poliana Numa diagonal Mandou lá Para a Camila A Ana Helena Já buscou Passou Para a Camila Que de costas Mandou uma bola Quicada Bateu na mão Da APOLIANA E é gol Numa Numa bola Quicada Que pulou Bateu na mão Da APOLIANA E acabou entrando No ângulo Um gol Um gol da Camila Batendo aí na mão Da APOLIANA Entrando no cantinho Esquerdo Do gol Da ADV Professores Em quadra Timeout Ali Para a equipe Da EDV Pede um timeout Para acalmar E a EDV Que vinha segurando Muito bem Na defesa Tomou dois gols Seguidos E aí não pode Desconcentrar Porque senão A APADV Tem aí mesmo Esfortes Que vai Pode abrir O placar E vou na Helena Bem à frente Já passando A linha dos três metros Bola com a Poliana Poliana Numa paralela Caiu direitinho Lá na Ana Helena Ana Helena Repassa para a Carol Carol Vem até o travessão Afasta de costas Uma paralela Que saiu Na linha dos seis metros Aqui antes de chegar Na área de ataque Da ADV Reposta Repondo a bola Poliana Poliana procura Pela Viviane A Viviane vem buscar No centro do travessão Lá da ala direita A Viviane arremessa Uma paralela Caiu na mão da Camila A Camila se afasta Procura o ângulo Girou Girou De costas Lá no cantinho Do gol A bola Deu um pequeno Quique aqui Já na área De ataque Da ADV E a Camila Outra vez Mais um gol Gol da Camila Mudando o placar A técnica Carina Para mais uma vez A partida A ADV Que vinha segurando Bem Como eu já falei Antes aqui Mas começou A tomar uns gols Um seguido Do outro A ADV A ADV Do lado da Pivô Direto para a Gabrieli A Gabrieli Repassou Para a Viviane A Viviane A Viviane Veio para a ala Esqueira Substituição Na ADV Acontecendo Aferição Da venda Saiu a número 5 Quem é a número 5? Número 5 Não saiu a número 5 Saiu a Poliana A Viviane Veio para Para a ala Esquerda No momento Quem está entrando É a Erinelma Não Erinelma Desculpa Eu olhei a lista errada Quem está entrando É a Amanda Número 2 Amanda no lugar Da Poliana É isso? Amanda no lugar Da Poliana Amanda aqui na esquerda Amanda vai ficar na direita E a Viviane Veio para a esquerda Ok Então retomando A ala direita Agora a Amanda Já fez seu primeiro arremesso Uma paralela Direto lá na Camila Na ala esquerda Da APADV É ela Quem vai jogar De costas Uma diagonal média Parou entre A Amanda E a Gabriele A Gabriele Já repassou para a Amanda E a Amanda Resolveu jogar Para fora Pela questão dos 10 segundos André Laranjeira Manda um abraço pessoal Da Unicep Sesec Posso de bola Da Camila A Camila Resolveu jogar A bola para fora Ela pensou numa jogada Talvez ela tenha pensado Numa jogada E resolveu não executar A Bel Não acredito que não Deve ter escapado Deve ter perdido A direção Ali da Parece que escapou Viviane Numa paralela Lá na Camila Camila segurou Nas pernas Já repassou Para a Carol A Carol foi Até a ala esquerda Da ala esquerda Uma diagonal média Parando ali Entre a Viviane E a ala Gabrieli É a própria Viviane Mas a Amanda pediu Time out A EDV Professores em quadra Meninas Recompondo-se Aproveitar aqui Mandar um abraço Para o Edinho Campo Grande Quem mais Seginho Temos aí Rafael Martins Da Gafug É isso aí O pessoal Participando aqui Com a gente Obrigada pessoal Vamos para o jogo A Amanda Mandou para fora E a bola Sendo reposta Para a APADV Já Com a Camila A Camila Vem até o travessão No centro do travessão Girou De costas Bateu Já na Gabrieli A pivô Na Amanda A Amanda girou Mandou uma paralela Que caiu aqui Na mão da Ana Helena A Ana Helena Escolheu Carol Carol vem bem Ao ângulo direito Girou de costas Uma bola forte Reta Para a Gabrieli Gabrieli girou Já devolveu Caiu na mão da Camila Camila procura O ângulo esquerdo Girou Uma diagonal Lá Para a Viviane Mas a bola saiu Bola sendo reposta Para a Viviane A Amanda Vem até a ala esquerda Buscar essa bola Girou Mandou uma diagonal média Já está na mão da Carol Que já devolve de costas Batendo aqui na Gabrieli E a Viviane Quem vai fazer esse lançamento Girou De costas Uma paralela Na mão da Carol A Carol Vem até o centro Do travessão Repassa para a Camila Camila de costas Bateu Bateu uma paralela Que caiu Bem na mão da Gabrieli Já passou para a Amanda Amanda girou Uma paralela Na Ana Helena A bola quase escapou Da Ana Helena Mas a Camila salvou Camila girou De costas Uma diagonal média Bateu na Gabrieli A Gabrieli repassa Para a Amanda Amanda girou Uma paralela Na Ana Helena Repassou para a Carol E é fim do primeiro tempo Final de primeiro tempo Luana Placar parcial aqui 3 a PADV 1 a EDV Pessoal A gente vai para um rápido intervalo Para dar um tempo da Luana Beber uma água aqui Que o jogo está pegado 3 a 1 Placar bonito de ver Jogo bonito de assistir Daqui a pouquinho A gente está de volta Copa Loterias Caixa The Goal Ball Série A 2018 Um oferecimento Rádio ESMAC Rádio APADV Esportes Rádio Clube CFA E Rádio ABC Web Equipe Camisa 10 Do Rádio Paradesportivo Brasileiro Show de Transmissão Banilce Araújo A emoção tem nome e sobrenome É isso aí pessoal A gente está de volta aqui Vamos dar início ao segundo tempo Da partida entre A PADV 3 A EDV 1 Jogo feminino Pelo grupo A Lembrando sempre Que você quiser participar Manda o WhatsApp Aqui para o 67993065379 As equipes já enquadram E eu já convido vocês Para o próximo jogo Da categoria masculina Pelo grupo A Jogão Sesi Verso Santos Esse jogo promete Hein galera A Luana já está aqui comigo As equipes já estão Dentro de quadra Já deu os 90 segundos E já vai começar a partida Luana As equipes já estão Postadas Estão preparadas A EDV Do lado esquerdo Da quadra A PADV Do lado direito Na ADV Tudo igual Viviane Gabriele E Amanda Na PADV Camila na ala direita A Pivona Helena E agora A Ângela Fazendo A ala esquerda Camisa 5 Ângela Na ala esquerda Da PADV Então a PADV Com a substituição Vem a Ângela Talvez para forçar Um pouquinho mais O arremesso Mas estava bem A defesa Está bem a defesa Da PADV Um abraço Para o Gilberto E o Kemer Da A Sergis Gilberto Um abraço Tudo pronto Jogadoras Nas posições Arbitragem Pede silêncio A torcida Um centro paralímpico Repleto De jogadores Que estão aqui Quem já jogou Que ainda vai jogar Bola EDV E quem começa É a Amanda Amanda vai até O travessão Procura o ângulo Direito Girou Mandou uma paralela Na Ângela E é a Ângela Quem vai devolver Também se afasta Procurou o travessão Girou Uma diagonal média Lá na Gabriele A Gabriele devolve Para Amanda Amanda girou Numa paralela Para a Ana Helena A Ana Helena Repassou Para a Ângela A Ângela girou Uma diagonal média Na Gabrieli Raibol E a penalidade marcada Raibol marcado aqui A favor da EDV Vamos ver quem vem Para a cobrança Nós ainda estão As três no centro Decidindo Gabriela A Ângela no meio É isso É isso Exatamente Bel É pela Ângela E a Amanda Quem vai bater Passou direto Não, mas foi o fim de time out A arbitragem Pediu para voltar Por causa do barulho Quem bateu A Amanda bateu Quem bateu a Amanda Camisa 2 Da ADV Vai ser cobrada novamente Penalidade A bola volta Reposta Quem pegou a Gabriele Mas ela repassou Para a Amanda E a Amanda Sai lá do canto direito E para fora Jogou para fora Perdeu aí a oportunidade De marcar mais um golzinho Aí a EDV Oportunidade importantíssima A arbitragem foi buscar a bola Vem trazendo Já repondo Lá para a Camila Aliás, uma bola com bastante velocidade Eu não sei porque Que a Amanda insiste nesse arremesso Que cara que está chegando Sem força nenhuma Ela dá do lado E não arremessa Dessa maneira aí Camila Já está na mão da Viviane Viviane manda uma diagonal Que bateu na mão da Angela E passou na trave esquerda Que dá para dever Na mão da Angela Angela encostada no travessão Girou Uma diagonal média Passou pela Gabriele Quem salvou Foi a Viviane E é a própria Viviane Que afasta Que afasta Toca o travessão E de costas Uma diagonal na Angela Bateu no tronco da Angela Segurou Mas ela repassa para a Camila Camila lá na ala direita De costas Uma paralela em cima de uma paralela Uma paralela em cima da Viviane E é gol Passou pela Viviane E pela Pivô Gabriele E não deu tempo para a Viviane E não deu tempo para a Viviane Defender Bola para fora Bola para fora nesse momento Sendo reposta para a PADV Na Camila E a Camila vem até o travessão Não flutou até o meio Mas repassou para a Angela E a Angela procura o ângulo esquerdo Uma paralela Passou direto Saindo na linha dos 3 metros Lá no lado esquerdo Já na mão da Amanda Que trocou de ala Aproveitar aqui Parcial da série B Jogo feminino Sezec 3 A série 0 Final de primeiro tempo Camila Girou de costas Uma diagonal média Na mão da Gabriele A Gabriele já devolve Numa paralela Para a Ana Helena E a Angela Se esticaram todas É a Ana Helena Que vai até o fundo Busca o travessão Do centro De costas Uma bola quicada Forte Acabou aqui na mão da Amanda A Amanda Mandou também Uma bola forte Quicada Acabou na mão da Ana Helena Que já repassou Para a Camila E a Camila Numa paralela Devolve de costas Para a Amanda E saiu Bola para fora A Amanda girou E a bola saiu No próprio arremesso Gisele Atleta do LMC Torcendo para a equipe Da Sônia Torcendo para a EDV Na EDV Houve a troca de posições Amanda na ala esquerda E Viviane na ala direita É a Ângela Numa diagonal média Acabou lá Na mão da Gabriele Aí a bola Está fora Reposta Para a ADV Para a Viviane Viviane de costas Uma paralela Na Ângela Defendeu A bola bateu Bem no tronco Da Ângela Ângela no centro Do gol Repassa para a Camila Camila de costas Uma paralela Na Amanda Defendeu com as pernas E é a própria Amanda Que já devolve No giro Uma diagonal média Na Ana Helena Ana Helena Busca a bola Entrega para a Ângela E a Ângela No giro Uma diagonal média Na mão da Gabriele Rapidamente a Gabriele Vai até o fundo Gabriele que está fazendo Uma grande partida Aqui Manda uma paralela Bateu na mão da Ângela E saiu Bola já reposta Para a própria Ângela Ela vai até o meio Do travessão Mas decide seguir Mais um pouco Chegou lá na ala direita Junto com a Camila De lá lançou Bateu na Amanda E saiu Bola reposta Para a Amanda Amanda camisa 2 da ADV Procura o travessão Gira Uma diagonal Batendo aqui na Ângela E na Ana Helena Ana Helena Devolve para a Camila Camila se afasta Encosta o travessão Girou Uma paralela E é gol Passou pela Pivô Gabriele Passou pela Viviane Entrando no lado Direito do gol O placar agora 5 a PADV 1 a EDV E para terminar Esse jogo Faltam 8 minutos E 28 segundos Bola já na mão Da Viviane Edna Pereira Está lá sempre Na torcida Pelo Sesec Feminino A EDV Que vai se complicando Aqui Perdendo esse jogo Está fora Da Série A 2019 E a PADV Vem Vem Para sua Segunda vitória E Vem Com duas vitórias E um empate Marcando sete pontos Na primeira fase Da competição Bel, substituição Na ADV Vai sair Amanda Vai entrar Camisa 5 Liza Mara Liza Mara Que vem para o jogo Pela primeira vez Desculpa Quem saiu Foi a Viviane A Amanda Veio Para a ala direita A Viviane Saiu Entrou a Liza Mara Na ala Esquerda Bola rolando Já na mão Da Ângela A Ângela Passou para Camila E a Camila De costas Uma paralela Na Liza Mara Que acabou de entrar em jogo E é a própria Liza Mara Quem vai devolver esse lance Numa semi-diagonal Já na mão Girou o diagonal Lá na Liza Mara E a bola Saiu Ai a bola Os 10 segundos Olha a bola A bola deu a impressão Que saiu Eu aqui também Vi ela em cima da linha É As meninas Não conseguiam se encontrar Ali Não conseguiam Não conseguiam Não conseguiam Se tinha saído Se não tinha Até eu aqui Também me confundi Um pouco Viu Bel A bola ficou bem Em cima do muro E a Liza A Liza Mara Vai para a defesa Lá na APADV Ainda Decidindo Quem vai bater E quem vai bater É a Ângela A Ângela A Ângela Procura o ângulo Girou A defesa Da Liza Mara A Liza Mara Veio até o lado direito Se esticou E a bola bateu No tronco Foi uma boa defesa Bola já em poder Da Amanda Girou Uma paralela Na Ângela A Ângela A Ângela Rapidamente Vem até o centro Do gol Repassa para a Camila E a Camila Gira de costas Uma bola paralela Na Gabriele E bola fora Bola sendo reposta Para a Liza Mara E a Liza Mara Rapidamente Manda uma Diagonal média Na Ana Helena A Ana Helena Repassa para a Camila Camila procura A Ângela E a Ângela Procura o ângulo Esquerdo Uma paralela Uma diagonal média Em cima Da Ana Da Gabriele Amanda Paralela Na Ângela Ângela Girou Diagonal Lá na Liza Mara A Gabriele Já devolveu Numa diagonal Passou pela Ângela E saiu Bola reposta É a Camila Quem busca Vem pelo travessão Girou Bateu uma paralela Lá na Liza Mara E a Liza Mara Procura o centro Do travessão Manda uma paralela Na Ana Helena E a Ângela E a Ângela Já está com a bola Também procura o travessão Bem no centro do gol Girou Uma paralela Em cima da Gabriele Gabriele defende Deitada Bola bate no tronco Amanda girou Mandou uma bola Quicada Já na Ana Helena A Ana Helena Já repassa para a Camila Camila procura o centro Do gol Girou Uma diagonal Que acabou lá Na Liza Mara Maria da Conceição De Brasília Na escuta Liza Mara Já mandou Uma bola Reta Sem muita força Já foi direto Para a Camila No centro do gol Já está A Ângela Já recebeu a bola Girou Uma diagonal média Na mão da Gabriele E a Gabriele já devolveu Numa paralela Na mão da Ângela Ângela repassa Para a Camila Camila girou De costas Uma paralela Na Liza Mara Mas a bola saiu Na linha dos 3 metros Lembrando aqui Pessoal Que a Gabriele Da EDV Ela é atleta Emprestada Do KDV Amanda Numa paralela Para a Camila E a Amanda Retorna aqui Para a sua ala direita High ball E foi marcada Penalidade Nesse movimento Rápido No momento Que a Amanda Voltava para a ala direita Quem vai bater Quem vai cobrar Essa penalidade É a Gabriele Lá do canto Esquerdo Mandou uma paralela Mas Rapidamente Foi defendido Pela Camila Numa paralela Cobrado pela Gabriele Camila defendeu E a Ângela Girou Mandou uma Paralela média Que saiu Na linha De 6 metros Gabriela Gabriela Já direto Na mão da Ângela E a Ângela Repassa Para a Camila Camila Girou de costas Uma bola Quicada Na mão Da Amanda E a própria Amanda Quem vai devolver Girou Uma paralela Direto Na Ana Helena Quanto tempo Temos para jogar Ainda Luana Essa partida Termina em 4 minutos E 29 segundos Bel Placar Placar A PADV 5 1 AEDV Bola em poder Da Amanda Jogo parado Jogo está paralisado Agora Time out Ali Foi time out Os técnicos Estadão de quadra Não A arbitragem parou Mas já vai dar início E a Amanda Do ângulo direito Manda uma paralela Que acabou direto Lá na pivô Nelena Nelena já repassou Para Camila Camila Procura o travessão Virou De costas Mandou uma paralela Mas a bola saiu Na linha dos 6 metros Bola já reposta Para a Liza Mara E a Liza Mara Vem até o centro Do travessão Girou Uma Diagonal média Na Angela E a Angela Vai até o meio Do gol Mandou uma paralela Na Liza Mara Bateu na perna Da Liza Mara E entrou no gol E é gol Dá para dever O movimento rápido Da Angela Mandou uma bola rasteira Bateu na Nas pernas da Liza Mara Pulou E entrou no gol E a bola E a bola já Com a Liza Mara Liza Mara Que veio aqui Para a ala direita Inverteu Com a Amanda Ana Helena De costas A bola Quicada Bateu Na Amanda E é a Amanda Quem vai devolver Girou Uma paralela Na Camila Camila defende A própria Camila Vai fazer a devolução De costas Uma paralela Na Amanda A Amanda Girou Uma diagonal Média Na Ana Helena E a Ana Helena Entrega para a Angela Angela procura O travessão Chega aqui Na sua Ala esquerda Diagonal média Na pivô Gabriele E a Gabriele Escolhe Liza Mara Liza Mara Procura o centro Do travessão Numa diagonal média Acabou na mão Da Angela Bola menina Houve uma Time out Os técnicos Entrando em quadra Jogo parado Agora Eu quero aproveitar Aqui para mandar Um abraço Para o Alisson Lucas Que está torcendo Para a equipe Da IERC Feminino Que vai entrar Em quadra ainda Jogo paralisado Jogo 6x1 A PADV Difícil Faltando Pouco Mais de 2 minutos Para o final Da partida Com esse resultado A EDV Vai deixando A disputa Da Copa Loterias Caixa Globão Série A E também A sua participação Deixando a sua participação De participar Na Copa Da Série A De 2019 Vai ter que disputar A vaga No seu respectivo Regional A vaga A vaga para a Série B Bola lá na mão Da Ângela Ela que vem aqui Da ala esquerda Girou Uma diagonal Bateu Passou por cima Da Amanda E é gol Da Ângela Gol da Ângela Ela girou Mandou uma diagonal A bola Passou por cima Da Amanda Não deu tempo Quando a Amanda Percebeu A bola já estava Lá no fundo Do gol E é a própria Amanda Quem vai devolver Girou Uma diagonal média Na Ana Helena Ana Ana Helena Já repassou Para Camila Camila procura O ângulo direito Girou de costas Uma diagonal Na Liza Mara E bola fora Bola já sendo reposta Vai ser reposta Aqui para a Liza Mara E é ela Quem vai Lançou Uma diagonal direto Na Camila Camila vai repassar Para a Ângela A Ângela Volta aqui Para a ala esquerda Girou Uma diagonal Média Gol Gol A bola foi Rapidíssima Abel Passou entre A Gabriele E a A Liza Mara Não deu tempo Para nada Uma bola Relâmpago O placar E agora o placar 8 A PADV 1 A EDV Confere Lona Confere Faltando 2 minutos E 18 segundos Para o final Da partida Daimalt Ali Vai ter uma substituição Na ADV Vai sair a Liza Mara E vai entrar A Sônia Então Sônia Ficando lá Na ala Esquerda A Sônia Ficando na ala Esquerda E a Amanda Aqui na ala Bola Bola lá em poder Da PADV Na mão da Camila Camila do ângulo Direito De costas Uma diagonal média Que saiu Bola sendo reposta Para a Amanda Na ala direita Amanda do ângulo Procurou o ângulo O Vado de Itabuna Também Está nos ouvindo Lá Itabuna No sul Da Bahia Eu acredito Do ângulo direito Amanda girou Bateu E é gol Passou Pela Dela E entrou No canto Direito Do gol Finalmente A bola Que eu queria Ver da Amanda Essa bola Liza Com muita Velocidade As bolas Que ela vem Arremessando São bolas Que cada Que está chegando Morta Morta Lá Na defesa Da PADV Essa foi Uma bola De bastante Velocidade Bola Liza Dificultar Na vida Da PADV Bola Com a Ângela A Ângela Procurou Travessão Girou Diagonal Média Na Gabriela E a Gabriela Já devolveu E a bola Saiu Saiu Pelo lado Direito Do gol Da PADV A Camila Lá No ângulo Direito De costas Uma bola Que cada Forte E bate Aqui na trave Direita Da ADV E sai Reposta Para a Amanda Amanda já se preparando Encosta no travessão Girou Uma paralela Lá na Nelena Nelena pegou Sem maiores dificuldades Passou Para a Ângela E a Ângela Do travessão Girou Uma diagonal Lá E é gol A Ângela Passou Uma bola Reta Uma diagonal Perfeita Entrou No ângulo Direito Passando Pela Sônia Sem maiores Dificuldades Passou Pela Sônia Lá Lá Direita Bola Bola já Na APADV Camila De costas Uma paralela Em cima Da Sônia E a bola E a bola fora Pelo lado direito Do gol Da AEDV A Sônia 9 APADV 2 AEDV Faltando menos de um minuto Acho que para o final da partida Um minuto Faltando 46 segundos Nossa Não Matematicamente A gente fala matematicamente Em respeito aos atletas Que estão em quadra E também porque o gol Bola tudo pode acontecer Mas matematicamente Impossível A AEDV Virar o jogo As atletas já vão retornar Para a quadra Já vai dar o início da partida Mede uns 4 arremessos 4, 5 arremessos A Amanda com a bola Ela junto com a Gabriele Bem no centro do travessão As duas conversam E é a Amanda Quem vai lançar no giro Uma paralela Em cima da Ana Helena A Angela com a bola Procurou o travessão Girou Uma paralela Uma diagonal média Na Gabriele A Gabriele repassa para a Amanda E a Amanda só no empurrãozinho Bem de leve A bola já chegou aqui na mão da Ana Helena Sem nenhuma preocupação maior Repassou para a Angela A Angela girou Uma paralela em cima da Amanda A Gabriele pegou Já repassou Bateu nas mãos da Angela E saiu Bola reposta para a Angela A Camila A Camila pede Volta lá para a ala direita De costas Uma paralela na Aproveitar aqui Final de jogo pela série B Categoria feminina A CESEC 3 A SERGS 2 E a Amanda Foi lá na área direita Girou Mandou direto na Ana Helena Acabou E é fim de jogo Vitória da PADV 9 gols A EDV 2 Final de jogo Luana brigada Por enquanto A Luana que volta Que faz a narra A gente Fábio vai fazer o próximo jogo O jogo emocionante César versus Santos Final de jogo aqui A PADV 9 A EDV 2 Com esse resultado A EDV Não participa da série A 2019 Vai ter que disputar Vaga para a série B No seu respectivo regional Eu vou para um rápido intervalo Já já estou de volta Com você Cidinho Copa Loterias Caixa The Goal Ball Série A 2018 Um oferecimento Rádio ISMAC Rádio APADV Esportes Rádio Clube CFA E Rádio ABC Web